Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que o voo sai Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Ele já começa de um jeito, sabe que eu vou te atacar Sabe que erraram meu vulgo, colocaram até um prio Porque eu sou o primeiro a te matar Adianta, me destaco Nossa, ele faz assim com o dedo Faz assim com o dedo, pode reverter Porque eu te ganho na primeira fase cedo Porque é revertido Sabe que agora vagabundo pode passar Que agora mano flow é muito bom, sabe o que eu vou te explicar Até porque sabe vagabundo, mano Por isso que eu vou te explicar Depois de ter ganhado do dialook e roubado o cabelo Teve que copiar É tudo de ataque É tudo de ataque Fala de ah Porque eu vou comer seu irmão O voo já começou errado já Ele falou de irmã Sabe falso essa chacina Errar o seu vulgo é prio Não tenho irmã, mas como sua prima Você pode vir, você sabe que agora eu já passo Rima que é boa, só que esse cara agora é arregaço Você não vai me ganhar com rima mano Sabe que vou se arregaço Porque ele tá bebado Quase me nocauteou com um bafo Só que suave trutão Rima que é boa é eclode Certeza que se você for parado Certeza o bafômetro explode Sabe que rimando agora que vai improvisando Ele tá tão bêbado, tão bêbado Que se for no bafômetro vai aparecer Carregando Mano Eu fui criativinho, fui não? Só que suave, você sabe né Minha mano, eu já mato E você nessa sessão acabou O cara pediu opinião no meio da rima É isso rapaziadinha Vamos votar com consciência Lógico Fechou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Roooo Cara, esse Roo é chato Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Roooo Breno 2x0, certo? Solta o beat Popora os beats Roooo É chatão, parça Nos vídeos fica a mão Parece um tiozinho atrás da tua mão Roooo É só um tiozinho, então Roooo Roooo Ria Ria Rê Ó, segura Eu vou puxar um greg Chegou o pep Batalha dos estudantes envolvidos no problema E tudo que vai voltar Menos a morena Batalha dos estudantes envolvidos no problema E tudo que vai voltar Menos a morena Yo Iori é um vulgo de um lutador Fictiço, pois é de jogo Mas pra achar que vai ganhar do Brenos você tá louco Você seria o Joy lutando Só que cê sabe que no verso eu vou improvisando Eu seria o Joy no Karate Pode crer Porque você ganhar do Brenos é os duro de ruê Mano, é só você pensar um pouco Claro que essa rima cê não pega Por isso toma pipoco Por isso que pra você eu não doibop Do Tekking of Fighters você é o Benimaru Mas quando me vem tem um estado de choque Roooo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Pode pá Cê sabe que na rima eu vou explicar Eu falei do Tekking of Fighters Verso é treta Cê é Mortal Kombat Cê queria ser o Goro com quatro braços e bate punheta Roooo Foda-se, mano Isso mesmo Sabe que agora que eu vou matar o Breno Até porque sabe que cê é o caminho Sabe que cê tá com um bigode malandrinho Até porque cê sabe que é a que cê é putaria Cê parece o protagonista que fez sintonia É isso mesmo Roooo 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 Arrevo maneiro Quem achou em segundo raio de droga muito doido ocho faz barulho Ooooo É isso Cês acharam muito doido Que que inventou Vamos votar a quebrada Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas do Breno joints Oooooo Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do I HEURY Oooooo Cês tão morto Vamos decidir um O que é o que é Vamos votar em uma Vocês tomaram muito malandrovski É Barulhos barulhos Comms Pra quem gostou das rimas do Breno Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Iori. Uou! Vamos na mão, né, mano? Tá parecido, velho. Levanta uma mão e segura para o Brennus, quebrado. Bênus, cabeça de confusão. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura para o Iori. É isso, no visual, claramente, Brennus. Tamo junto, Iori.